Olá, meninas! Hoje eu vou fazer o vídeo narrado e eu vou trazer para vocês uma maquiagem colorida. A minha pele já está limpa, então eu começo com esse ceruzinho da Ruby Rose, que ele hidrata e regula a oleosidade e faz com que a make dure muito mais tempo também. Aí eu aplico por todo o meu rosto e deixo ele secar naturalmente. Logo em seguida eu já venho com o primer, só nas zonas que eu tenho mais poros dilatados, linhas de expressões. Vou aplicando ali só um pouquinho. Agora eu já vou vir com o corretivo para camuflagem das minhas olheiras. Antes da base eu vou aplicar o corretivo na minha olheira. Esse corretivo é o corretivo L2 da Ruby Rose. Agora eu venho dando um acabamento com a esponjinha e trago ele em forma de triângulo até a lateral dos olhos. Vou usar a base nova Soft Matte da Ruby Rose. A minha cor é a Beige 3 e eu vou aplicar por todo o meu rosto. Eu estou aplicando hoje com a esponjinha mesmo. Em seguida eu vou vir com o corretivo da Maybelline, que ele é para trazer uma luminosidade maior. Agora eu estou usando ele como iluminação mesmo. Então eu aplico que ele tem um aplicador de esponjinha, eu então vou dando batidinhas e mesmo assim eu dou acabamento com a minha esponjinha também. Agora eu venho com um pó translúcido e faço um baked para poder selar todo o produto que eu coloquei abaixo dos olhos, porque onde tem linho, né? Então acumula, se não selar. E agora eu já vou vir com essa paletinha de corretivo mais escuro em creme para fazer o contorno molhado. Eu aplico aí na linha da maçã do rosto, faço contorno no meu nariz com o mesmo pincel, que é um pincel língua de gato. E faço também um pouquinho de contorno na minha testa, que ela tem um formato meio quadradinho, então eu gosto de contornar a testa. E abaixo também na parte da papada, para dar uma diminuída. Então eu passo um pouquinho do corretivo em creme. Lembrando que tudo que a gente aplica em creme tem que selar depois. Então eu coloco só um pouquinho desse corretivo em pastinha, esfumo com a esponjinha e logo depois eu vou selar com o pó. Agora eu venho com o corretivo claro para fazer um contraste entre o claro e o escuro. Coloco no meio dos dois escuros que eu fiz, um pouquinho no queixo, na linha central do nariz e na pontinha. Agora eu esfumo tudo com a esponjinha. Eu esfumo com movimentos de arrastadinhas, já que ele é em creme, né? Mas ele não mancha. E aí eu vou esfumando primeiro o escuro e depois eu esfumo com a bundinha da esponjinha a parte clara. Se inscreva no canal. Agora com o pincel de pó eu vou varrer o excesso de pó que ficou abaixo dos olhos. E esse pó que sobrou eu já espalho ele para o restante do rosto, que ele já vai selar tudo. Depois eu vou vir só reforçando o contorno escuro. Mas esse pó translúcido ele já serviu para selar todo o meu rosto. Agora eu peguei a paletinha de sobrancelhas. A primeira cor, que é a cor mais clara, eu aplico aí reforçando o contorno escuro com o pincel de blush. Aonde eu fiz o contorno escuro, eu venho com o pó. Agora um pouquinho de blush. Eu gosto desse blush na cor pêssego. Esse é um iluminador que eu fiz ele em creme. Depois eu vou trazer aqui para vocês a receitinha de como que eu fiz ele caseiro. E eu aplico ele, por ele ser molhadinho e o rosto já está selado, só para ele dar uma aderência maior nesse que eu coloco em seguida, que é em pó, para ele fixar mais, já que o rosto já estava selado. Posso também vir direto com o pó no rosto antes de selar. Mas eu gosto de selar primeiro tudo e depois eu coloco um iluminadorzinho líquido para dar uma segurada. Agora eu já venho com a paletinha de sobrancelha com a cor penúltima, né? Eu aplico aqui corrigindo toda a minha sobrancelha. Eu tenho bastante pô na sobrancelha, mas eu gosto de dar uma escurecida entre os pelos para não ficar nenhuma partezinha branca. E agora eu vou vir com o pincel de língua de gato para fazer o contorno da sobrancelha com o corretivo mais claro que eu tenho. Essa é a cor mais próxima de branco que eu tenho para poder ficar uma caminha para receber as cores das sombras com mais vida. Apliquei por todo o olho e depois eu dou uma batidinha com a esponjinha para dar acabamento, para tirar os acúmulos. O que eu vi com o primeiro tom é um laranjinha. Eu já aplico ele acima do côncavo e eu já estou aplicando com batidinhas e esfumadinhas, arrastadinhas já para ele entrar esfumado. Agora eu peguei um laranjinha mais claro e eu esfumo a bordinha do primeiro laranja que eu apliquei para ficar uma transição melhor. Agora eu vou e marco com o corretivo para fazer um cut aberto. Então, eu coloco na bordinha dos cílios, olho para cima para marcar e vou preenchendo o cut até ficar no formato que eu quero. Eu vou fazer um cut aberto hoje. Desculpa, gente, a falta de foco que a Sem Noção nem percebeu que não estava na câmera. Agora que eu fiz com todo o corretivo, vou dar acabamento novamente com a esponjinha para tirar os acúmulos. Faço agora no outro olho. Faço agora no outro olho. Agora eu vou vir com uma sombra verde mate. É um verde claro, eu esqueci de mostrar ele na paleta. Mas eu aplico toda a parte que eu coloquei o corretivo, que é o cut, e eu vou colocando essa sombra verde, tá? E o interessante é que para essa sombra, ela penetrar no olho que está molhado, é bom aplicar ela com batidinhas, com pressionadinhas, sem esfregar para ela não perder a pigmentação. Mais uma vez, saí do foco. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Tchau, tchau Eu venho com um fixador de glitter no cantinho Que tá aberto no finalzinho do cut Onde eu não passei a sombra E eu emendo com o finalzinho da sombra verde também Que eu coloquei Eu coloco com o dedo mesmo E aí eu em seguida pego um pincelzinho Pra pegar a sombra glitter Pra pressionar na colinha Pra colinha pegar Porque se eu aplicar com o dedo O glitter vai ficar todo no meu dedo Então eu já venho com o pincelzinho Aplicando esse glitter rosa Em seguida eu pego esse pigmento Que ele é um branco E eu aplico na linha abaixo da sobrancelha Só pra selar e dar um pontinho de iluminação No ponto alto da sobrancelha E eu faço isso dos dois lados Agora eu venho com o delineador líquido E faço um delineado fininho E eu vou fazer um delineado mais deitadinho É um gatinho Mas porém mais deitadinho Hoje Pra ele encontrar com o glitter Que eu coloquei no final O delineado nos dois olhos Eu venho com a máscara da Ruby Rose Só pra limpar os meus cílios Que cai sombra E aí eu passo ele só pra dar uma limpadinha E agora eu já coloquei os cílios postiços E fiz a parte de baixo Da linha d'água do olho Aplico o Fix Plus Pra finalizar Apliquei um batom nude Com um gloss também por cima E o resultado é esse Eu espero que vocês tenham gostado Quem não me segue ainda no Instagram É bruna neves make up E é isso aí meninas Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês Próxima Outro